XTEL ele comprou, a conta ele que paga, minhas roupas são de grife, minha moto é importada, tiro onda de bacana, mas tudo ele que banca, lá em casa vai chegar, modelo novo da Ronda iPhone ela comprou, as conta ela que paga, minhas roupas são de grife, minha moto é importada, tiro onda de bacana, mas tudo ela que banca, lá em casa vai chegar, modelo novo da Ronda Como eu consegui, Leon vai te dar uma dica, tudo isso eu conquistei, com o poder da minha pica Como eu consegui, Leon vai te dar uma dica, tudo isso eu conquistei, com o poder da minha pica Olha o poder que a minha pica tem, que a minha pica tem, que a minha pica tem Vou dar melhores boate, vivo da melhor bebida Tudo isso eu conquistei, com poder da minha pica Vou dar melhores boate, vivo da melhor bebida Tudo isso eu conquistei, com poder da minha pica É vocês, DJ Oliver, o mais brabo de Cuyapá Alô, só o Daniel, só o Daniel iPhone ela comprou, as conta ela que paga Minhas roupas são de grife, minha moto é importada Tiro onda de bacana, mas tudo ela que banca Lá em casa vai chegar, modelo novo da Ronda Como eu consegui, Leon vai te dar uma dica Tudo isso eu conquistei, com o poder da minha pica Como eu consegui, Leon vai te dar uma dica Tudo isso eu conquistei, com o poder da minha pica Olha o poder que a minha pica tem, que a minha pica tem Vou dar melhores boate, vivo da melhor bebida Tudo isso eu conquistei, com poder da minha pinta Vou dar melhores boate, vivo da melhor bebida Tudo isso eu conquistei, com poder da minha pinta É vocês, DJ Oliver O Mãe, Bapu, de Curapa Alô, Saldanha Alô, Saldanha